Vamos seguindo com o nosso programa e olha, uma briga envolvendo um homem e uma mulher terminou na delegacia. Nós vamos ao vivo novamente com o Henrique Neto, que tá aqui com a gente. Henrique, conta pra gente essa história. A gente já ouviu falar muito aqui no programa do Pulseira e quase todos os dias quando a gente entra a gente fala sobre isso. Briga de marido e mulher, discussão e dessa vez mais uma discussão e o negócio deu ruim aí, né Henrique? Chega mais, boa tarde. Pois é, meu amigo, mas aqui não somos casal não, viu? A situação aqui é o seguinte, a briga usando telhas, sabe telhas? A gente sabia até então que telhas eram pra cobrir casa, né? Mas aí, a briga envolvendo telhas acabou na delegacia com uma mulher com um galo na cabeça e o homem com as fuças quebradas e veio parar aqui na DEPAC. O negócio foi o seguinte, no sábado ontem ali o fato ocorreu na esplanada da NOB, na noroeste do Brasil e conforme o boletim de ocorrência que uma mulher estava sentada na calçada do senhor Jota, aí o homem não aceitou esse fato e passou a implicar de forma a se tornar ali um barraco, literalmente. Em dado momento, o homem aplicou um golpe na cabeça da mulher usando uma telha. Aí provocou um galo na cuca da mulher, que revidou usando também outra telha, aplicou um golpe ali nas fuças do homem e ganhou um ferimento no nariz. Aí o melado desceu. Aí após o barraco, a polícia foi chamada, a polícia militar, foi acionado também o SAMU, o homem foi pra UPA com as fuças quebradas. A mulher fugiu do local, vazou antes da chegada da polícia. Só que aí o pessoal fez um patru ali pelas imediações, localizou uma mulher tentando se esconder ali e omitir o nome. Ah, como é, o senhor? Ah, pá, e aí vai, não sei o quê, ela deu outro nome, deu outro e outro nome. Mas aí, em dado momento, ela viu que não tinha jeito, tinha sido desmascarada, acabou admitindo. Aí ela recebeu voz de prisão e veio aqui pra delegacia. É que essa mulher tava sentada na calçada e o homem passou a implicar. Ele não tem nada com ela, nem conhece. Ela apenas passava lá e sentou ali. Só que ela é conhecida no bairro e tal, que aqui ela falou que era moradora de rua. E aí, então, deu toda essa confusão, o sujeito foi parar no hospital com a cabeça racha, o nariz arrebentado, a mulher com um gado na cabeça. Agora você imagina, aí veio parar aqui, né? Agora vão ser apurados os fatos pra ver quem é que tá errado nessa situação. O fato é que o barraco formou, o pau cantou, o mé desceu, e aí acabaram com o final de semana vindo parar aqui na DEPAC. São esses os aprontos, afanos e patifarias das últimas horas aqui no Pulseira. Um abraço, meu amigo. Vou com você aí nos estúdios. Um abraço, meu amigo.